E agora, de aí que vem, entrando assim para uma parte final dessa exposição, esse sistema, ele foi evoluindo nos últimos anos. Então não é uma criação de um governo, ele é uma constante que vem se desenvolvendo desde 1994. E é por isso que eu igualo todos os governos, Lula, 1 e 2, Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, Lula, 1 e 2, Dilma, 1 e meio, e Michel Temer, e agora Bolsonaro. Tem aí, e essa tese pode parecer uma heresia completa, é essa que eu quero discutir com vocês, é quase como se diz em Silvio Rodríguez, não é eslomismo, pero é igual. Vem tudo. E eu sei que tem gente que guarda o Lulinha no coração, aqui em Curitiba, então. Só que sinto muito, eu quero discutir essa tese mostrando como todos esses políticos são vulgares, e não estou tocando no essencial. concluída, essa gigantesca industrialização com essas modalidades, e por que que também, quero agregar aqui o fator anterior, por que que não pode ter um mercado interno? Porque não tem reforma agrária. E a produção de alimentos, que é uma condição fundamental para diminuir o peso dos salários aqui, a agricultura é de exportação. Eu lembro, vocês chequem aí. Mas no último ano da Dilma, ela deu R$ 19 bilhões para financiar a agricultura familiar e R$ 153 para financiar a agricultura de exportação. Perceba? Aqui é número, não tem conversa móvel. Ah, eu gosto de pobre, eu não gosto. Ah, eu gosto de... Não, 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 vamos analisar concretamente a economia política. Não adianta quem tu gosta. Entendeu? Não adianta se tu gosta de tal coisa. Submeta teu gosto a uma análise rigorosa. Então o que que acontece? Quando ela fomenta a agricultura de exportação, naturalmente que o mercado interno, vocês abriam a televisão e tava lá o vilão da inflação no mês, o tomate. E de repente era a cebola. Imagine o tomate pressionando os preços aqui com um país da dimensão. Parecia que nós estávamos em Cuba. Não pela carência, pelo tamanho do país.